Preço do Playstation 5 sobe no Brasil, Jim Ryan, chefe da Sony Interactive Entertainment, está desanimado com Activision, diz Repórter E jogadores descobrem boss proibido na sessão de testes de Elden Ring Essas são as principais notícias do dia que você confere no Fast Play de hoje Salve, salve galera, meu nome é Rafael e começa mais um Fast Play, nosso quadro diário que reúne as principais notícias do mundo dos games No episódio de hoje começamos falando sobre o aumento do preço do Playstation 5 no Brasil O preço sugerido do console nos varejistas brasileiros sobe em R$100, tanto para a versão Blu-ray HD quanto para a digital Não houve um anúncio oficial da marca, mas agora ambas as versões do console passaram por reajustes A edição com leitor de disco saiu de R$4.399,90 para R$4.499,90 Enquanto que a versão digital agora custa R$3.999,90 Antes custava R$3.899,90 Essa é a primeira vez que o preço sugerido do videogame de nova geração passa por um aumento no país Por outro lado, já havia sofrido queda em agosto devido a redução na alíquota de IPI Nós entramos em contato com a Sony, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta por parte da empresa Hoje, inclusive, também saiu um novo lote de Playstation 5 nas principais varejistas E as unidades acabaram muito rápido Esse foi provavelmente o último lote que chegará ainda em 2021 para os jogadores É claro que a gente vai ver ainda novos videogames chegando às varejistas Mas para entregar neste ano achamos difícil É mais provável que as próximas unidades agora só cheguem a partir de janeiro de 2022 Tudo ainda parece estar muito complicado em razão da pandemia e da dificuldade de produção dos chips semicondutores A Sony já fez algumas revisões e atualizações dos modelos do Playstation 5 Não impactaram em nada na performance Mas ainda assim há uma certa previsão para a falta de estoques ainda no próximo ano A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível, mas parece que está difícil mesmo Você já conseguiu seu console? Você está em busca do seu videogame de nova geração? Deixa aqui nos comentários para a gente saber como está a sua situação O repórter do Bloomberg, Jason Scherer, disse que o chefe da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan Está desanimado com a Activision em razão das polêmicas da empresa O jornalista disse ter conseguido acesso a uma carta onde o diretor executivo não está nada feliz com as atitudes da empresa Se você não está por dentro dos últimos acontecimentos, vou te deixar a par A Activision Blizzard está sendo processada por assédio e maltrata seus funcionários durante o expediente Bob Kotick, diretor da companhia estadunidense, que primeiramente prestou apoio às vítimas Foi exposto por novas vítimas e aparentemente está mentindo para se proteger das acusações Após saber do posicionamento da publisher em relação aos eventos Jim Ryan enviou uma carta mencionando a reportagem do Wall Street Journal Onde a situação de Kotick foi publicada e disse estar desanimado e francamente surpreso Com as atitudes tomadas para lidar com os casos Nas palavras de Ryan, publicada por Sherry, o executivo entende que não fizeram o suficiente Para lidar com uma cultura profundamente enraizada de discriminação e assédio Ele teria manifestado sua indignação da seguinte forma em certo momento da carta Abre aspas Contactamos a Activision logo após a publicação do artigo para expressar nossa real preocupação E para perguntar como eles planejam lidar com as afirmações feitas no artigo Não acreditamos que suas declarações resolveram a situação de forma adequada Fecha aspas Se a carta é verdadeira ou não, teremos de esperar um pouquinho mais A Sony e Activision tem uma relação de parceria em franquias como Call of Duty Onde conteúdos exclusivos são disponibilizados nos consoles O Bloomberg e o próprio Jason Sharer são fontes confiáveis Mas a gente espera um posicionamento da própria empresa Enquanto que os conselheiros da Activision Blizzard escolheram o lado de Bob Kotick A aliança de trabalhadores da publisher se mostrou contra a atual liderança do executivo na companhia Segundo os funcionários, até mesmo ameaças de morte aconteceram A situação da Activision Blizzard está realmente um caos lá fora E é uma pena por ser uma empresa que tem tantas franquias e IPs que os jogadores tanto gostam A gente espera que os responsáveis sejam punidos e que haja uma completa mudança nessa cultura tão tóxica para os trabalhadores Os jogadores descobriram um boss proibido na sessão de testes de Elden Ring Ao ultrapassar os limites disponíveis nos testes, os jogadores encontraram um urso gigantesco e um boss chamado Crossbow Knight Flow Em certos momentos da jogatina, os jogadores se deparavam com uma parede invisível que impossibilitava dar continuidade à exploração Mas alguns conseguiram atravessar essa barreira e tiveram acesso a um conteúdo não disponível publicamente Descobrindo essa nova área, é possível encontrar ursos e um chefão oculto E obviamente são todos bem desafiadores É claro que ao acessarem essa área, eles também encontraram muitos bugs Afinal, a exploração não foi autorizada pela FromSoft Mas é interessante notar que o universo do game é gigantesco e com certeza vai trazer muitos desafios aleatórios e variados para os jogadores Eu tive a oportunidade de testar o Elden Ring nesse final de semana e olha, é tudo o que a gente esperava O game mistura bastante elementos dos títulos anteriores como Sekiro Shadows Die Twice, Bloodborne, Dark Souls A gente vê ali uma receita para o sucesso dos jogos da FromSoft Agora só nos resta esperar pelo lançamento do jogo marcado para fevereiro de 2022 Bom, é isso senhoras e senhores, esse foi o nosso Fast Play de hoje Esperamos que vocês tenham gostado, se você gostou, compartilhe com seus amigos Que amanhã a gente se encontra para mais Fast Play Um grande abraço para todos e tchau, tchau